O Tarone perdeu a visão, ele tinha dois anos e seis meses, né? Ele fez uma cirurgia e perdeu a visão. Começa agora o programa do governador que fez da educação de Goiás a número um do país. Foi muito difícil, né? Porque quando ele começou a estudar, teve que fazer duas vezes o Jardim 3, porque o município não tinha preparação para receber uma criança deficiente visual. Mesmo ele com tanto de problema de saúde, sempre feliz, o menino é muito alegre. Gosto de cantar, amo estudar. Antigamente, tinha que pedir o professor para poder ler para mim. Não era fácil, mas quando o óculos chegou para mim, foi muito bom, foi muito gratificante. O Tarone hoje é outro. Chega mostrando tarefa, foi empolgado. Ler, mostra para mim, ó, isso aqui é isso, isso. Ele explica todinho. Ele é um óculos muito, muito bom mesmo. Eu clico aqui. Eu posso ler provas, livros, ir no quadro e ler o que o professor está explicando. Eu agora posso falar assim, eu consigo. Hoje eu tenho a ferramenta que lê tudo para mim. Porque hoje ele tem a autonomia dele, ele se vira sozinho. Ele se sente importante por causa disso. Hoje ele tem esperança, né? Porque o sonho do Tarone é chegar até a faculdade. Sinto muito privilegiado mesmo por ter esse óculos em minhas mãos. Me deu autonomia e independência. Dizer assim que muito obrigado mesmo. Eu pretendo terminar os estudos, né? Fazer faculdade e o meu dever é sonhar algo. Com fé em Deus, hein? Partir faculdade. Com Caiado, o cuidado com os alunos foi total. Dos óculos inteligentes para quem mais precisava, até o kit escolar completo para as 510 mil crianças e adolescentes da rede pública. Diz aí, Caiado. Todos hoje recebem dois conjuntos, tênis, mochila, material didático da melhor qualidade, padrão dos melhores. Escolas de outro padrão também. Caiado reformou todas as escolas públicas do estado, reconstruiu laboratórios e deu fim às escolas improvisadas de antes. Também teve fim o vergonhoso turno da fome. Diz aí, Caiado. Na região do entorno de Brasília, sabe o que que os professores me contaram quando eu lá cheguei? Vereador, aqui nós temos o quarto turno. É o turno da fome. Em um ano eu acabei com tudo isso. Um ano, todos os alunos tinham salto para poder estudar no turno normal, com a grade curricular normal e com a alimentação normal. E também professores muito bem tratados. Caiado quitou as folhas em atraso, reajustou salários, contratou professores especialistas, garantiu mais estrutura, equipamentos, autonomia e tecnologia para os professores fazerem o que mais sabem e amam fazer. Ensinar. Tecnologia, aliás, que também chegou para os alunos ampliarem o conhecimento. De todas as novas mudanças, o Chromebook foi o melhor. Você tem toda a informação do mundo na sua mesa. Aí a professora só fala, hoje a gente vai usar Chromebook. Todo mundo fala, ê! O Chromebook vai me ajudar a passar na faculdade e me torno ao médico. E nota boa não faltou. Tanto que Goiás está entre os primeiros no ranking do IDEB, o principal indicador da qualidade da educação no Brasil. É, a educação de Goiás chegou no topo. E para permanecer no topo, seguindo em frente na educação, Caiado vai entregar Chromebooks para alunos de todo o ensino médio e nono ano do fundamental. Vai ampliar o número de alunos beneficiados pelo Bolsa Estudo, que garante R$ 100 para o estudante usar como quiser, desde que frequente e tenha bom desempenho nas aulas. Com a educação em primeiro lugar, Caiado vai ampliar o número de escolas em tempo integral. Afinal, criança que passa mais tempo na escola fica menos tempo nas ruas. E mais, vai oferecer cursos de inglês na rede pública de ensino para ampliar os horizontes dos nossos estudantes. E com o programa Dupla Nota 10, Caiado vai dar a oportunidade para o aluno se formar com dois diplomas. O do ensino médio para seguir os estudos no ensino superior e o de um curso profissionalizante para já entrar no mercado de trabalho. Goiás vai seguir em frente sim na educação. Vai seguir forte com o trabalho e a dedicação de todos. O Estado inteiro quer mais quatro, 44, 44, quer mais Caiado para Goiás. Aqui está sendo um lugar ótimo. A minha nota é 10. O Estado inteiro quer mais quatro, 44, 45, 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